Olá, boa tarde! Eu sou a Adri Lourdes, educadora da Fábrica de Cultura da Vila-Curuçá, do ateliê de bordados da Tereça. Hoje nós vamos fazer uma pintura em tecido, tá? Nós vamos precisar de tinta para tecido, o pincel e eu já risquei essa rama aqui no pano de sacarias, tá? No pano de sá. Bom, então vamos começar pela flor, tá? Eu escolhi aqui a tinta violeta e a tinta vinho, para ela dar um tom, ai, perdão gente, é aqui, para ela dar um tom mais avermelhado, tá? Então a gente começou assim, ó, de baixo para cima, tá? Da pétala da flor, viu? Ó, e vem esfumaçando, tá? Ó, tá bom? Agora nós vamos, tá? Passando o branco. Tinta branca para tecido, todas as tintas aqui para tecido, viu? Então o branco, olha. Esse pincel é o número 12, viu? Peguei o número 12. Então nós vamos, ó, vim aqui, ó, vim com o pincel bem aqui na viradinha, ela vai virando, contornando, tá, ó. Tá bom? Contorna, ó. E esfumaça. Vai esfumaçando, dando uma esfumaçadinha para não ficar com excesso de tinta aqui na... E assim foi feita em todas as pétalas da flor, tá? Agora nós vamos fazer o miolo. O miolo, eu peguei a tinta... Você dá uma... Um amarelo, ó, você passa em toda ela. Pessoal, aqui fora, por... O... O que a gente fala, né, gente? O fundo, tudo esse fundo, sabe? Esse... Essa parte aqui nós temos que fazer tudo antes de pintar, tá? A flor, tá? A gente faz o fundo primeiro, o que tá embaixo primeiro e depois vem esse miolo para cima, tá bom? É... Eu peguei um pouquinho aqui, ó, esse pincel aqui é o número 4, tá? Eu peguei um pouquinho de caramelo, ó, então nós vamos estar, ó, fazendo aquela parte aqui, ó. Cerco do meio, tá? Que é esse miolinho aqui, tá? Aí você vem com um pouquinho de branco. Mais um pouquinho. Aí vem de você, tá? Dá uma esfumaçadinha, tá? Vamos parar o pincel. Vamos aqui no caramelo, mais um pouquinho. E aqui por fora. Ó. Ó, caramelo, tá? Eu fiz um pouquinho de caramelo, contornando esse amarelo. Você pode fazer com o marrom, tá? Depende de você, o que você quer estar trabalhando, tá? Vamos esfumaçar, olha. Dá uma esfumaçadinha, viu? Ó. Prontinho, tá? Aí, eu quero escurecer um pouquinho mais esse miolo. Então, você pode pôr um pouquinho de marrom, um pouquinho de preto, tá? Mas aqui eu vou... Prontinho. Agora nós vamos partir para a folha. A folha, eu peguei esse verde bandeira. Tá? De bandeira. Vamos esfumaçar, olha, de baixo para cima. Não tem importância que dê uma manchadinha do outro, que vai dar um tom até legalzinho aqui. Tá? Ó. Bem carregadinha. Ó. Ó. Vamos esfumaçar mais um pouquinho. Certo? Agora, a gente vem com o branco, ó. Com o branco, esfumaçando aqui, ó. Vamos deitar o pincel, ó. Deita-se o pincel. E vem, ó. Tá? Esfumaça. Mais um pouquinho desse outro lado, ó. Ó. A gente pode fazer tom sobre tom também, colocar um verde mais claro ao invés do branco, tá? Mas a gente vai ver os recursos que tem em casa, tá? Eu vou escurecer um pouquinho aqui mais, a mais, ó. Só para ela não ficar muito branquinha, tá? Tá bom? Ó. Aqui, ó. Ó. Pincel deitado, olha. Pincel deitado, ó, né? Você vê? E dá uma esfumaçadinha, tá? Aqui também, olha. Vou fazer essa parte aqui. Aqui. E aí, tá? Se tiver um pouquinho pincel sujo de outra tinta, é melhor ainda, que eles vão dando um tom meio amarelado, meio queimadinho, tá? Não esquenta a cabeça, que tudo fica bonito, tá? Ó. Eu sujei um pouquinho o pincel com esse amarelo, tá? E... E é isso daí, ó. A gente vai... A gente vai... A gente vai fazendo... Sempre deita o pincel, tá? Olha aí que lindo aqui de bócula, tá? Pessoal, olha. Aqui nós terminamos o nosso trabalho, tá? E ficou assim, tá? O botão, você vai fazer o mesmo esqueminha, tá? As folhas, e... E é isso daí, pessoal. Você pode passar um brilho depois. E é... Esse é o... A pintura em tecido... É... De hoje. Uma boa tarde pra vocês. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.